A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. Farroupilha 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 A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 14 vereadores nesta sessão plenária com a ordem do dia 15 de outubro de 2024. Ausente o vereador Tiago Ilha com falta justificada. Em aprovação as atas números 4.401 de 27 de 8 de 2024, 4.402 de 29 de 8 de 2024, 4.403 de 2 do 9 de 2024, e 4.404 de 3 do 9 de 2024. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito ao vereador Felipe Maioli, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da Secretaria. Boa noite a todos. Expediente do dia 15 de outubro de 2024. Pedidos de providência. Pedido número 266, do vereador Juliano Bongardi. Conserto de buraco na rua Edmundo Ilgert, número 55. Pedido número 267, do vereador Roxy Avenini. Agenda de fisioterapia Bobat para a menina Helena de Almeida. Pedido de informações, número 8586, de 2024, do vereador Juliano Bongardi, e 87, de 2024, do vereador Roxy Avenini. Resposta ao pedido de informação, número 83 e 84, de 2024. Convite para o 12º Festival de Coros, em Canto de Farroupilha, no dia 26 de outubro, às 20 horas, no Clube do Comércio. Convite, noite no museu, baile de máscaras, dia 31 de outubro, às 18h30, na Casa da Cultura e Museu Casal Mosquete. Presidente, era esse o expediente. Obrigado, vereador Felipe Maioli. Ordem do dia. Em primeira discussão, projeto de lei do Legislativo, número 19, 2024, que institui a política pública de incentivo a novas gerações e preservação da tradição, da melhor idade e da outras providências. Este projeto, senhores, ficará em primeira discussão, em virtude de que o vereador Tiago Ilha não está presente, por falta justificada. É encerrado o espaço de discussão de projetos e, nesse momento, nós vamos ao espaço de requerimentos. Eu passo a palavra ao vereador Caleb Coelho. Espaço de requerimentos. Número 38, barra 2024, congratulações à tribo Caigang, Panomag, pela autoria do livro Alimentação e Plantas Medicinais, A Cultura Caigang. A palavra está à disposição do vereador David Almeida pelo tempo de até cinco minutos. Senhoras e senhores, então, este requerimento 38, 2024, congratulações à tribo Caigang, pela autoria do livro Alimentação e Plantas Medicinais, A Cultura Caigang. É um livro que está já passando aqui pelos vereadores, neste momento está ali com o Rocha Servenini, vereador, e quero passar para que vocês tenham, então, a ciência do trabalho que eles estão desenvolvendo, já apresentaram esse trabalho no Teatro da Ux, onde foram ali recebidos e homenageados. Então, diante do trabalho e da valorização da tradição Caigang, haja vista que tem uma tribo aqui na nossa cidade, eu quero pedir aos senhores que a gente vote nesta noite favorável, porque há um pedido para que eles estejam aqui na segunda-feira para estar falando sobre o livro, falando sobre os trabalhos da tribo Caigang. Então, na oportunidade, a gente entrega os votos de congratulação. Muito obrigado. Muito bem, a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Vereador Juliano, por favor. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, cidadãos, cidadãs, imprensa, eu quero dizer que eu voto favorável, viu o vereador Davi. Proposição, peço para subscrever, eu acho que é importante valorizar um livro, uma produção oriunda dos nossos povos originários, dos caigangues, que são identitários, que são aqui, e acho que é importante também, segundo a gente vai fazer um debate, acerca das necessidades, que é bem prudente e bem condizendo com a realidade. E nós precisamos fomentar mais essa questão da arte indígena, da cultura, tendo em vista a questão dos artesanatos, a questão da lida, dos saberes, das diferenças, né? E a gente sabe que boa parte dos tratamentos são oriundos através de remédios naturais, como propriamente foi dito aqui, foi elucidado, escrito aqui no livro. Então, voto favorável e peço para subscrever. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Então, se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, colocamos em votação o requerimento número 38, barra 2024, e os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. Nesse momento, subscrito pelo vereador Gilberto Amarante, vereador Juliano e Roque, PSB, todas as bancadas. Encerrado, então, o espaço dos requerimentos, e eu devolvo a palavra para o vereador Davi, presidente dessa casa. Obrigado, vereador Caleb Coelho. Quero cumprimentar toda a imprensa aqui presente, as pessoas que nos acompanham aqui e também pela nossa rede do YouTube. Comentário Silo Monteiro, que está aqui conosco também. Passamos ao espaço de comunicação de liderança pelo tempo de três minutos para manifestação sobre ações da bancada ou bloco parlamentar, com a palavra ao líder de bancada. Está encerrado o espaço de liderança e passamos ao espaço de explicação pessoal aos vereadores pelo tempo de até dois minutos para falar de assuntos de interesse coletivo. Está encerrado o espaço de explicação pessoal. Espaço do presidente. Só quero fazer um comunicado a vossas excelências que amanhã, a partir das 15 horas e 30 minutos, o nosso assessor de imprensa, o Gabriel, vai estar à disposição para fazer o registro das fotos, para que a gente possa ter um quadro bonito ali da nossa legislatura. Então, como nós vamos estar na sessão solene, todos engravatados, então, como sugestão do vereador Roque Cervenini, nós vamos montar ali uma cabine fotográfica aí na sala. Então, a partir das 15h30, ok? É encerrado o espaço do presidente. Nada mais a ser tratado nesta noite. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e botar importantes projetos para a farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças, às 18h. Todos podem acompanhar. Não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha. Compromisso com a comunidade. e a Câmara de Vereadores de Farroupilha. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto